Música Buscar soluções para fazer a diferença. Esse é o perfil do Centro de Desenvolvimento Logista Jovem da CDL-BH. Música Há 20 anos, os diretores do CDL-Jovem buscam despertar o espírito de liderança em jovens empresários de Belo Horizonte. Música Para aprimorar conhecimentos mercadológicos, sempre realiza novas ações por meio da troca de experiências, de forma inovadora e mobilizadora. Música Da capacitação à responsabilidade social, o CDL-Jovem inova, realizando uma série de atividades em prol do comércio e da comunidade. Música CDL-Jovem. Talento para empreender. Música Música Música